A cidade sabe que eu estou sofrendo O que estou vivendo é um filme sem fim Medo o labirinto só sei o que sim Mas eu não me sinto distante de ti A sua mão falta, aumento o meu pranto Põe outro na cama e nem liga pra mim Meu pior cacique é me ver como a mim Choro só contigo, amo mesmo assim A angosta peste e o desprezo dói O bicho corrói com a solidão Pra desabafar só um mês é de bar Tu sempre chamar de pé de balcão Todo desmantelos, feios companheiros Abraços, conselhos, áudio ou audição Quando você passa e por mim desfaça Mas a dor não passa do meu coração Mas se tu fosse a água matava, me aceita Quero ser a rede pra te balançar Ser a maquiagem pra dar no seu rosto Do ar e o corpo pra você gostar Se eu diz que eu vou, eu não te encontrar Vou reencarnar em um outro corpo Mesmo sendo morto eu vou te procurar Quero te amar, está no vivo Mesmo sendo morto eu vou te procurar Quero te amar, está no vivo Música 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 Legenda Adriana Zanotto